Acordar e estar perdido Num mundo sem sentido e sem nós Caminhar na névoa densa Em busca de uma crença na voz E de repente, como um gay presente Perceber que há gente, alma e coração E que ao teu lado, sem ter ensaiado Vai cantar contigo a mesma canção Este amor de que tens medo Não pode ser segredo assim E de repente, como um gay presente Perceber que há gente, alma e coração E que ao teu lado, sem ter ensaiado Vai cantar contigo a mesma canção Uma voz, uma sonota A escuridão que se derrota Demora em tão maior E de repente, como um gay presente Perceber que há gente, alma e coração E que ao teu lado, sem ter ensaiado Vai cantar contigo a mesma canção Não custa amar, é só cantar A mesma canção Não custa amar, é só cantar contigo a mesma canção Ganar contigo a mesma canção